Era suposto ser segredo, só que não há segredos para uma amiga como Maria Cerqueira Gomes. E como tal, na sexta-feira, no programa 2 às 10, a propósito do namoro da apresentadora da TVI com o matador de toiros espanhol, Caetano Rivera, surgiu uma revelação inesperada. Tudo começou quando Cláudio Ramos, que é o apresentador do programa, disse com humor Gosto muito de ti, gosto do teu percurso e acho que gosto tanto de ti porque gosto dele também. Referindo-se a Caetano, Maria Cerqueira Gomes, sempre rápida nas respostas, não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. Vamos reescrever a história. O Cláudio gosta muito do meu namorado e, por isso, gosta de mim e tu adoras o teu namorado. Foi neste momento que, sem querer, Maria acabou por revelar um segredo sobre o colega. Cláudio Ramos poderia estar novamente apaixonado. Surpreendido, mas com bom humor, Cláudio respondeu à provocação da amiga. Se pudesses, roubavas meu namorado, ao que Maria, entre risos, garantiu que não, mas o namorado estava muito bem entregue a Cláudio. Este episódio deixou os espectadores curiosos sobre a vida amorosa do apresentador desde o fim do seu relacionamento com o produtor Diogo Faria, que Cláudio nunca assumiu publicamente. Ele tem mantido a vida pessoal relativamente discreta. O único relacionamento oficialmente conhecido de Cláudio Ramos foi com Pedro Crispim, atual comentador de reality shows na TV. Até ao momento, não se conhece a identidade desta nova conquista de Cláudio, que, aparentemente, encontrou alguém especial após mais de um ano de solteirice. O comentário espontâneo de Maria Serqueira Gomes trouxe, assim, mais um episódio de cumplicidade e humor ao programa, enquanto aguça a curiosidade sobre a nova fase na vida do apresentador. Esta notícia foi publicada originalmente no website da Flash. Em artigos, o link deixamos na descrição deste vídeo. Muito obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho